A atividade conjunta do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa debateram nesta segunda-feira a segurança nos estádios de futebol. O encontro é mais uma rodada de negociações, reunindo representantes da segurança pública, diretoria do Grêmio Internacional, parlamentares, torcidas organizadas e o comando da Brigada Militar. Manteremos a instituição nas atividades, o que nós estamos é iniciando um processo de discussão com a sociedade e, como eu tenho dito, a Brigada é um serviço público, se a sociedade entender que nós devamos permanecer nos estádios, iremos permanecer. É importante que essa reflexão seja feita de uma maneira coletiva, para que a sociedade defina e compreenda que, enquanto a Brigada está no interior dos estádios, ela não está no policiamento ostensivo de rua. Representante do Grêmio, Nestor Reine, falou sobre a atividade. Estamos dispostos a ouvir, colaborar. Nós temos eleições até 28 de setembro, depois disso será apresentada alguma proposta mais objetiva. Vamos convocar o nosso conselho deliberativo, vamos examinar, mas esperamos que continue a Brigada nos prestando esse serviço de excelência. O debate sobre o tema foi solicitado pelos conselheiros da Câmara Temática da Copa, no Conselhão. Eles entendem que não cabe à Brigada Militar fazer a segurança interna dos jogos e que cabe aos clubes o custeio desta atividade. Eu sou contra a polícia no estádio de futebol. Tem vários países que já passou dessa fase da Brigada, acho que a Brigada tem outras coisas para fazer. Acho que sou a favor de segurança privada mesmo e que os clubes arcam com as consequências que pode haver dentro do estádio de futebol. Obrigada. 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 Obrigada.